Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo Hoje vou tentar responder à pergunta que mais vezes me fazem quando me encontram. Neste evento já me fizeram essa pergunta várias vezes e quando me entrevistam. E a pergunta é, será que a matemática realmente provoca queda de cabelo? Não é nada essa pergunta. A pergunta é, porquê que a matemática é um bicho-papão? Será que o bicho-papão realmente existe? Porquê que tanta gente não gosta de matemática? Como resolver o problema da matemática? Quantas pessoas aqui é que não gostam de matemática ou já sentiram este bicho-papão? Levantem o braço. É impressionante. De facto, a matemática é um problema. Há muita gente que escolhe toda uma carreira em função da matemática. Há pessoas que gostavam de ser uma certa coisa e escolhem ser outra. E escolhem fazer toda uma carreira ao lado por não gostarem de matemática e para tentarem evitar a matemática. E isso é de facto um problema. As equações provocam calafria a muita gente. Não imaginam a quantidade de gente que eu já vi estarem prestes a terminar o curso e terem as matemáticas dos primeiros anos por fazer. Talvez centenas delas. Os editores acreditam que um livro de divulgação de matemática que tem equações faz cair as vendas para metade. Há de facto um problema aqui. Este problema tem um nome. Os especialistas em ciências da educação chamam-lhe ansiedade matemática e pode ser medida. Há uns testes de PISA, coordenados pela OCDE, que medem não só a performance dos alunos da matemática, mas também a perceção que eles têm da forma como a matemática lhes está ensinada e das matérias que lhes estão a ser ensinadas. E medem esta ansiedade. Nós hoje sabemos que Portugal, de 2003 para 2012, evoluiu imenso. Nós hoje estamos na média, essencialmente, junto com países como o Canadá ou a Noruega. Mas há países muito piores do que nós. Por exemplo, a Tunísia, o Brasil, a Argentina. E, em contrapartida, há países muito melhores. Por exemplo, a Holanda, que está no topo, mas depois a Dinamarca ou a Suécia, onde há, relativamente a nós, menos ansiedade na matemática. É também muito curioso que a ansiedade não se distribui de forma igual entre os sexos. As mulheres, em geral, em praticamente todos os países do mundo, são mais ansiosas do que os homens. É também curioso que, nos países onde há menos ansiedade matemática, são exatamente os países onde a amplitude é maior. E ninguém sabe porquê. Eu diria que um dos problemas da matemática, ou talvez o maior problema, é ter muitos problemas. São muitos bichos de papão. Não há um só problema. Cada um deles tem uma certa contribuição para o estado de coisas, mas nenhum deles explica completamente o fenómeno. Eu já identifiquei, talvez, dezenas deles. Vou aqui falar sobre alguns. Mas ficariam muitos outros por dizer. Há problemas que são óbvios. A matemática é difícil, é óbvio. Agora, será que esse é o problema? Não. Há tantas outras coisas difíceis. Tocar um instrumento é difícil. Ser atleta de alta competição é difícil. Conquistar uma mulher é difícil. E há tanta gente que o tenta fazer. A abstração também normalmente é invocada como um dos problemas. Claro, a abstração é um problema. A matemática é abstrata. Não há como fugir a isso. A matemática é, por definição, a abstração. A matemática é o que sobra de uma ideia quando nós prememos e retiramos tudo o que há de concreto nessa ideia. O Poincaré dizia que a matemática é arte de dar o mesmo nome a coisas diferentes. E o que ele queria dizer com isto é essencialmente isto. A matemática é aquilo que, quando nós subimos ao nível do abstrato, nos permite criar ligações entre as coisas. E o nosso cérebro, infelizmente, não está preparado para lidar com isso. O nosso cérebro foi inicialmente preparado para gerir o nosso corpo e a nossa relação com o que nos rodeia. Mais tarde foi também feito para gerir a nossa relação com os outros. Temos inclusive partes próprias para a linguagem, para ter empatia com os outros. Mas não temos uma parte para a abstração. Isso é uma coisa pouco natural no nosso cérebro. E, de facto, esse é um problema. Agora, será que esse é o problema? Mais uma vez, não. A poesia é a abstração. Uma emoção é a abstração. Conhecem algo mais abstrato do que a música? A música é talvez a arte mais abstrata que nós conhecemos e toda a gente praticamente gosta de música. Portanto, este não pode ser o problema. Uma das razões que leva mais a esta ansiedade é o facto da matemática ser vista como uma medida da nossa inteligência pela sociedade. A minha avó dizia que quem é bom a matemática é bom a tudo o resto. E todas as avós têm, de facto, este saber de experiência feito, mas, infelizmente, aqui ela estava errada. A matemática não é uma medida da nossa inteligência. Nós temos muitas outras vertentes que não são avaliadas pela matemática. Uma inteligência emocional, memória, etc. E, portanto, de facto, a matemática não é uma medida da nossa inteligência. Mas a sociedade, em geral, nós vemos-la como uma medida da nossa inteligência. E isso faz com que seja muito delicada a nossa relação com a matemática. É por isso, por exemplo, na minha opinião, que se gera esta divisão entre as pessoas que gostam muito de matemática, as pessoas que são muito boas a matemática, e as pessoas que não gostam nada de matemática. Em matemática tende a não haver um meio termo. Porquê? Porque a relação é complicada. Quem entra com o pé direito tende a reforçar a sua autoestima e tende a ser cada vez melhor e a estudar cada vez mais. E essa pessoa tende a gostar muito de matemática. Quem entra com o pé esquerdo no início tende a dar-se mal e tende a não ir à luta. Ou seja, tende a preferir dizer eu não gosto de matemática ou eu não invisto o suficiente em matemática em detrimento de... De facto, eu tenho um problema e tenho mesmo de trabalhar. E, de facto, esta é, na minha opinião, uma das razões porque a matemática gera tanta ansiedade. A matemática é por natureza competitiva. E não há como fugir a isso. Nós, quando estamos na escola, tendemos a olhar para o nosso colega a ver se ele já completou a lista de exercícios ou tendemos a comparar resultados, ver quem é que chega primeiro. Mesmo a nível profissional, nós, matemáticos profissionais, tendemos a estar constantemente a competir. Ver quem é que chega primeiro ao resultado, ver quem é que deixa o nome num teorema. E talvez não seja assim preciso tanto a competição. Em certas áreas a competição é saudável. Em matemática eu diria que há competição a mais e não era necessário tanto. Eu diria que uma das formas de talvez refriar um pouco esta competição era uma medida muito simples, que era deixar de publicar as notas dos exames. Eu sou avaliado na minha faculdade, o meu desempenho é avaliado, tenho inclusivamente uma nota, mas o sistema de avaliação de desempenho na minha faculdade prevê que essa nota não seja pública. Nem sequer os meus colegas sabem que nota é essa. Há todo um sistema de divulgação de resultados em que se sabem médias, de forma que o sistema possa ser avaliado, mas a minha nota não é pública. A nota dos professores de secundário e básico também tem uma nota de 1 a 10, e essa nota também não é pública. Porquê que nós vamos publicar as nossas... Porquê que nós professores, que achamos perfeitamente natural que a nossa nota não seja pública, achamos que é natural publicar as notas dos nossos alunos? Há aqui uma certa agressão, na verdade. O aluno tem o direito de ter o conhecimento de forma individual e privada dessa nota e poder gerir essa informação como quiser. Pode contar a quem quiser, aos amigos, à família, se quiser, quando muito aos pais, até mesmo isso é questionável. Um outro problema tem a ver com o facto das pessoas acreditarem que a matemática é uma questão de vocação, que há pessoas para a matemática, que nasceram para a matemática, e há pessoas que não nasceram para a matemática. Isso está totalmente errado. Um dos melhores exemplos talvez seja eu. Eu próprio, até o décimo segundo, até entrar para a faculdade, não tinha notas brilhantes, tinham o suficiente para passar. Lembro-me, por exemplo, não me lembro todas as notas da minha escola, mas lembro-me, por exemplo, do décimo segundo, um ano antes de entrar para a matemática, comecei o primeiro trimestre com negativo à matemática. Mais tarde decidi ir para a matemática, um pouco por acaso, e, de repente, apaixonei-me por matemática e comecei a estudar matemática. Se por acaso eu não tivesse entrado em matemática, que teria sido possível, ou concorria a outras coisas, hoje não teria aquela coisa que as pessoas chamam de talento. Não, de facto não foi talento, de facto foi trabalho. Também uma certa paixão, e isso gerou uma certa motivação, mas no fim foi trabalho. Eu não tinha nascido com uma capacidade especial para fazer matemática. Claro que a educação também tem de ser repensada. Nós temos sempre de repensar a forma como nós educamos, e temos constantemente de repensar e refletir sobre isso. Einstein tem uma frase que eu acho que é fabulosa. Ele diz que educação é tudo o que sobra depois de nos esquecermos do que aprendemos na escola. E é impressionante, porque quando nós olhamos para a nossa prestação enquanto educadores de matemática, à luz desta frase, percebemos que está quase tudo errado. Praticamente não sobra nada quando nós nos esquecemos de como resolver equações. Se eu perguntar ao cidadão comum o que é que ele se lembra das aulas de matemática, ele vai dizer, não sei, a tabuada, ou aquela coisa dos catetos e das hipotenusas, que os quadrados de uns eram não sei o quê dos outros. E pouco mais ficou, não é? E, de facto, nós temos de repensar e temos de... É urgente refletirmos nós, talvez a começar pelos matemáticos, mas talvez estender essa reflexão a toda a sociedade, de um par de coisas que nós queremos que fiquem na cabeça das pessoas quando elas esquecem de como resolver equações. Quando eu estava a preparar o meu programa de matemática na televisão, antes do programa começar a ser transmitido, eu contava às pessoas que iam fazer um programa sobre matemática na televisão e, invariavelmente, as pessoas assumiam... A primeira imagem que as pessoas tinham do que ia ser é que ia ser um programa para crianças. É curioso, porque o programa é, de facto, para adultos. Ele passa na Cic Notícias e é desenhado para um público adulto. Nós temos tendência a achar que matemática é uma coisa de crianças. E não é. Porquê? Bem, não sei, é uma coisa muito curiosa e isto que eu vou contar já me aconteceu aqui neste evento, talvez umas três vezes que eu fui contando, que é que quando nós estamos na conversa com alguém e o tema cai na matemática, invariavelmente o tema cai na escola. Cai na forma como nós fomos ensinados, quando é que nós deixámos de gostar da matemática, qual era o professor que nós gostávamos mais, qual era o professor que nós gostávamos menos. E isso é curioso, porque não acontece nas outras áreas. Se nós falamos sobre economia, falamos sobre economia, não falamos sobre o ensino da economia. Se falamos sobre história, falamos sobre história, ou sobre psicologia, não falamos sobre o ensino da psicologia. E porquê é que isso acontece com a matemática? Porque, justamente, as pessoas não têm um imaginário, não têm uma ideia do que é a matemática, dão algumas ideias para conversar sobre a matemática. E, de facto, isso é um falhanço da forma como nós estamos a ensinar matemática. De 2003 para 2012, no teste PISA, nós tivemos aqui em Portugal um dos maiores progressos de todos os países avaliados. Portugal estava em destaque nos relatórios. e eu estou convencido que a diferença aconteceu porque levantaram-se várias razões, mas eu tenho a impressão que o ponto-chave tem a ver com o facto de, em 2003, os adolescentes de 15 anos foram avaliados, tinham, em média, pais de 40 anos, tinham começado o seu processo, a sua educação, antes do 25 de Abril. Em 2012, os pais desses adolescentes de 15 anos tinham, mais uma vez, 40 anos, mas já tinham iniciado o processo de educação depois do 25 de Abril. E, de facto, houve um boom no acesso à educação depois do 25 de Abril. De 2003 para 2012, nós duplicámos o número de licenciados em Portugal. Ou seja, em 2012, um adolescente de 15 anos se sentia envolvido por uma comunidade, por uma sociedade que entendia o que ele estava a fazer. E isso é super importante. Essa é uma das razões que algumas das vertentes, alguns destes bichos papão, vão ser tão difíceis de erradicar porque têm de ser erradicados geração ou pró-geração. Nós temos de ir educando uma geração para que a próxima se sinta envolvida por gente que a compreende e que entenda melhor essa matemática. Para concluir, será que o bicho papão da matemática existe mesmo? A resposta é sim. Ele é real. Mas existe só dentro da nossa cabeça. E, portanto, cabe a cada um de nós acabar com ele. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.